O que é passado? Não estou fazendo foto O que é passado Laura? Por que? Estou saindo Mareado Por que? Porque está seguindo marea Eu vou chegar na cidade de volta Mas você mareou o que? Mareado as voltas Você é mareado Cuida, cuida Estou mareado? Estou mareado? O que aconteceu? Não sei Você sentiu mal? Queria vomitar? Queria vomitar Queria vomitar? Por que não vomitou por detrás? Para morrer a gente Não, agora quero vomitar Agora então que vai Vai ver onde vai, que se encontra mal Que se encontra mal As duas meninas se encontra mal As duas meninas se encontra mal Ei, 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 ei Os olhos, os olhos, os olhos Você é uma menina, venga Você é uma menina Você é uma menina Você é uma menina Vai postar, vamos lá, vamos lá, vamos postar Que não, que eu vou beber Não sai água Não sai água Está chupando Está chupando o barulho Está chupando o barulho Está chupando o barulho Vai, vai Aqui, aqui, aqui ele vai Mira É que... Joder Não sai água Não sai água Não sai água Ei...